E hoje pela manhã, a candidata à presidência da República, Simone Tebbit, esteve aqui em Três Lagos para gravar a propaganda política e neste momento ela está concedendo entrevista à imprensa local. Nós vamos para lá com a Ana Cristina Santos. Pois é, eu estou ao lado da candidata do MDB à presidência da República, Três Lagoenses Sumato Grossense Simone Tebbit, que hoje está cumprindo a agenda em Três Lagos. Simone, por que em Três Lagos? Pois é, Ana, eu passei aqui desde ontem fazendo gravações, mostrando como prefeita o quanto a gente pôde, através da indústria, gerar emprego e renda para o Brasil. Como a nossa campanha tem como prioridade absoluta erradicar a miséria, matar a fome e gerar emprego e renda para a população brasileira e a médio prazo colocar a educação como prioridade nacional para que verdadeiramente a gente tenha um país desenvolvido, eu vim mostrar que eu tenho experiência, que eu tenho trabalho, que eu não nasci agora na política, que eu estou há 20 anos fazendo política e que tudo começou aqui. Não só porque é meu berço, porque eu nasci em Três Lagoas, mas a minha vida política, que me projetou nacionalmente, primeiro para ser vice-governadora, depois para ser senadora e agora para ser candidata à presidência da República, foi a gestão, foi o momento que eu passei como prefeita de Três Lagoas. Então, viemos mostrar as casas, construímos as escolas, as creches, as clínicas públicas de saúde, que às vezes a gente esquece, as indústrias, o asfalto, a drenagem, as áreas de lazer. Viemos mostrar Três Lagoas para o Brasil e dizer que a gente quer para o Brasil um pouquinho do que a gente tem em Três Lagoas. Uma cidade que gera emprego e renda para a sua população e faz que com isso se tenha dinheiro em caixa para que o prefeito ou a prefeita possa fazer as obras de infraestrutura necessárias. E a senhora já coloca Mato Grosso do Sul em evidência no cenário nacional, né? E as mulheres Três Lagoenses, as mulheres sul-matogrossenses, a população Três Lagoense, né? Vai aparecer em rede nacional, a cidade vai aparecer. Acho que é um pouco disso, né? É a minha raiz e eu tenho que mostrar para o Brasil que eu sou do interior do interior do Brasil e que uma menina que nasceu no interior do interior do Brasil tem condições de chegar à presidência da República e apresentar para o Brasil a melhor proposta. E é isso que nós vamos fazer. E estou extremamente confiante que quando as pessoas nos conhecerem, porque mais da metade da população não sabe ainda, nem que eu... Às vezes até me conhece, mas não sabe ainda que eu sou candidata, e ver as nossas propostas e aquilo que a gente fez como deputada estadual, como prefeita, como vice-governadora, como senadora da República, eu tenho certeza que eles estarão optando pelo nosso nome e com isso eles vão nos levar no segundo turno. E no segundo turno nós temos tudo para ganhar as eleições. Está aí a Três Lagoenses, Simone Tebde, candidata à presidência da República pelo MDB, hoje cumprindo a agenda aqui em Três Lagoas. Eu volto aos estúdios.